Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, eu sou consultora de imagem e personal stylist e é um prazer ter vocês aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui. Clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Então vamos logo para o vídeo porque tem várias lojas, tem muitas tendências do inverno de 2019 e também achados, todo mundo gosta, tem uma calça que vocês não vão acreditar no valor dela. Então vamos logo para os looks. Vamos começar com a Renner e lá eu escolhi alguns looks muito lindos, começando com essa jardineira. Gente, jardineira jeans sempre é um clássico, sempre volta, sempre usa muito, tanto no inverno como no verão. Você pode colocar, como eu coloquei, com cropped, que vai ficar lindo. Pode colocar com uma blusinha de manga comprida, que também vai ficar ótimo. Então você pode aproveitar o ano todo essa peça. É muito interessante isso. E essa é muito linda, ela tem um bolso frontal bem grande na frente. Eu achei maravilhoso esse bolso. Vem também com um detalhe no bolso que eu achei bem bonito. Ela veste super bem e tem também um detalhe bem bonito, dobradinho na parte de baixo, que eu achei bem bonito. E para compor, eu escolhi esse cropped que eu mostrei aí. Gente, esse cropped é lindo. Até para você usá-lo com uma calça jeans de cintura alta, um short de cintura alta. Porque depois, quando eu experimentei, eu até pensei, ele está tão escondido, ele é tão bonito, né? Porque a jardineira, ela tapa a parte da frente. Mas ficou muito perfeito o look com essa regata cropped. Achei que combinou bastante. A jardineira é no tecido jeans e o cropped é de viscose. O valor da jardineira estava R$159,90 e a regata cropped R$89,90. Mais um look e esse com grande efeito alongador. Uma blusa listrada com decote V. Tem uma amarração que você pode colocar tanto na frente como atrás. Eu esqueci de filmar a parte de trás, mas tem uma fita que eu amarei na parte de trás. E uma calça pantacour lindíssima, maravilhosa também. Ajuda muito a alongar por causa das listras. Ela tem também botões frontais. Fica lindo, gente. A blusa é mais curtinha, estilo cropped. Mas ela tem uma manguinha. Então o look não fica tão assim verão. Ele fica um look mais meia estação, cara de outono, como a gente está agora. Eu amei esse look. É o estilo que eu amo muito. O material das duas peças é viscose. O valor da calça R$139,90. E o valor da blusa, ela estava saindo por R$89,90. E olhem esse look. Que coisa mais linda que ele está. Eu não tenho nada parecido. Mas eu confesso que eu achei muito lindo no meu corpo. E gostei bastante. Primeira vez que eu experimento. O estilo uma jardineira. Bem bonita. É a mesma história da jardineira jeans. Essa também você pode usar tanto no inverno quanto no verão. É só colocar uma blusinha de manguinha curta no verão. Ou no inverno, como eu coloquei aí. Gente, essa jardineira é muito linda. Ela tem dois bolsos frontais. Tem também os botões. É bem bonita mesmo. A parte de trás dela tem dois botões. Que eu achei que deu um charme muito especial para a peça. A blusa que eu escolhi. Uma blusa mais invernal. Uma blusa de listras. E combinou super bem com a jardineira. Porque na blusa ela tem um tom dourado. Que combina com os botões. E tem também o preto. Que é da cor da jardineira. Eu achei que ficou lindo esse look, gente. Ficou assim bem menininha. Mas eu gostei bastante. O valor da blusa. Ela estava saindo por R$ 59,90. E o valor da jardineira. Ela estava saindo por R$ 119,90. Pensem no blazer dos sonhos. Gente, um minuto de silêncio para esse blazer. Gente, que blazer lindo. Eu já postei um vídeo aqui com um blazer igual a esse. Só que na cor amarela. Muito lindo também. Muito maravilhoso. Só que era um tom assim que já era mais difícil de conciliar. O preto, né? A gente sabe que vai com tudo. Qualquer ocasião. E eu estava na luta para conseguir esse blazer de novo. Eu fiquei olhando no site. Eu não consegui achar. Até que eu encontro na Renner. Quando eu fui fazer outro vídeo de looks. E gente, eu não resisti. Eu tive que trazer para casa. Porque esse blazer, ele é perfeito. Ele tem um caimento ótimo. Ele tem esses botões que agregam muito valor. São botões bem dourados e grandes também. Então, dá a impressão que é aquele blazer, assim, muito rico mesmo. Ele também fica bem acinturado. Ele é alongado também. Está em alta. Super agora. E eu escolhi para usar com esse blazer um vestido tubinho básico de golinha. Bem básico mesmo. Que estava até na promoção. E eu amei, gente. O resultado também vai ficar lindo com inúmeras outras combinações. Porque esse tipo de peça é um clássico. O material do blazer é viscose. E ele estava saindo por R$ 279,90. E o vestido, ele estava na promoção saindo por R$ 59,90. Vamos correr para a C&A agora. Porque lá também tem looks lindíssimos que eu vou trazer para vocês. E o primeiro deles está com uma cara bem assim de ano novo. Um vestido branco bem bonito. Mas, gente, o branco a gente tem que quebrar esse tabu de achar que a gente só pode usar no ano novo. Em festas de final de ano. Ou então só enfermeira, médica podem usar. Não, nós também podemos usar. Dar o nosso toque pessoal. E esse vestido, eu imagino que ele é assim, uma tela em branco. Porque a gente pode brincar com os acessórios. A gente pode jogar uma bolsa colorida. A gente pode colocar um sapato poderoso, colorido. Um brinco também. Vai ficar lindíssimo. Com uma cor bem chamativa. Para contrastar com esse tom branco, mais clarinho. Vai ficar lindo. E esse vestido, o que eu mais gostei nele, foi a parte de baixo da saia. Eu achei a saia lindíssima. Ela tem esse detalhe plissado. Que eu acho muito lindo. Bem assim, sofisticada. A única coisa que me incomodou um pouco nesse vestido. É que o forro, ele é mais grosso do que a parte de cima. Então, o que ficou acontecendo? Começou a marcar. Deu para ver que tinha pano ali por baixo. Então, eu achei que não ficou visualmente bonito. Tirando esse problema do forro. É um vestido lindíssimo. Que eu gostei bastante. E ele estava saindo por R$169,99. Mais um look da C&A. E esse, eu fiquei meio assim com ele. Na hora que eu peguei, eu não percebi que o body, ele tinha uma amarração frontal. Então, quando eu coloquei o look, eu percebi que ficou com muita informação na parte da frente. Eu não gostei do look em si. Das duas peças juntas. Mas, separadas, eu achei muito legal trazer para vocês. É uma blusa lindíssima com amarração frontal. E tem também um elástico na parte inferior. O que ajuda a dar um movimento. Deixar mais franzidinho. E a manga desse body é muito bonita. Ela tem uma fenda. Fica aberta. Como vocês podem ver aí, fica muito lindo no corpo, né? Eu acredito que com uma calça mais justinha ou com uma saia mais minimalista, esse body ia ficar perfeito. E a saia é muito linda também. Ela é uma saia midi com essa amarração bem alta. Então, deixa bem acenturado. Fica bem bonita no corpo. Ela possui botões e uma fenda frontal muito linda. Eu fiquei apaixonada nessa saia, gente. Essa saia é muito estilosa. Depois, eu até coloquei o nozinho da blusa para dentro. Aí, deu uma melhorada. Ficou um pouco mais limpo o visual. Eu gostei, assim, mais do que da forma que eu usei da primeira vez. O valor da saia, ela estava saindo por R$99,99. E o body, que o material é de elastano e viscose, ele estava saindo por R$89,99. Agora, vamos para a Marisa. Porque é nessa loja que a gente encontra os melhores preços com os melhores looks. Olha, gente, que vestido maravilhoso. Esse vestido listrado com grande efeito alongador. Que eu sempre digo aqui, baixinhas, sempre tem medo, né? De usar vestido, principalmente como esse, um vestido midi. Mas, gente, tem sempre alguns truques que vão te ajudar muito na hora que você quiser. E se você quiser parecer mais alta, esse vestido, ele é perfeito para isso. Ele tem listras na vertical, ele tem o decote V e ele possui também essa linha de botões frontais que ajuda bastante. Ele tem um comprimento midi, ele é um pouquinho mais comprido do que, geralmente, as baixinhas gostam de usar. Mas, você pode colocar um salto nude que vai te ajudar a alongar também. Então, não vai ter problema e você vai poder usar o seu vestido midi tranquilamente. Além de todos esses elementos que ajudam a alongar, ele também tem essa faixa para você amarrar na cintura. E também deixar a cintura mais marcada, o que a gente ama. Esse vestido é simplesmente lindo. Ele tem uma manguinha, o que vai te ajudar agora, nesse período de meia estação. Então, ele é perfeito, gente. Um achado para você apostar sem medo. O valor dele, R$139,95. Agora, vamos para o look que tem a calça mais barata que eu já encontrei em toda a minha vida, gente. Que calça é essa? Eu estava à procura de uma calça verde para mim, nesse tom aí de verde, há muito, muito tempo. Eu já tinha experimentado várias e não tinha gostado de nenhuma. Não caía bem, não dava certo. Essa eu coloquei e eu pensei, foi feita para mim. Quando eu olhei o preço, eu não acreditei. Essa calça é uma calça, assim, básica, mas que ela agrega muito valor ao look. Porque ela tem um tom forte e um tom muito bonito. E ao contrário do que muita gente pode pensar, esse tom de verde, ele dá para usar com inúmeras combinações. Então, se você é mais básica, você pode jogar com uma blusa branca, que vai ficar mais neutro. Se você quiser jogar uma blusa lilás como essa, também vai ficar lindo. Combina super. Vocês podem ver aí que o look ficou super harmônico. Marrom, que vai ficar lindo. Verde com marrom fica maravilhoso. A blusa também, eu achei lindíssima. Eu só não comprei a blusa porque eu estava querendo uma calça verde para colocar com uma blusa roxa. Eu se esmei com isso, gente. Ela tem um detalhe na alça, muito bonito. E esse look realmente estava valendo muito a pena. A calça, ela estava saindo por R$29,99. E a blusa, ela estava saindo por R$39,99. Gente, um look inteiro por menos de R$70,00. Então, foi realmente um machado. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Eu preciso muito de vocês aqui para me ajudar, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, compartilhe com quem gosta de vídeo de moda. Compartilhe aí no seu grupo de WhatsApp. Clique também no gostei porque assim, esse vídeo vai chegar até mais pessoas. E aí, com isso, você vai me ajudar também. Vou deixar o link de todas as peças aqui embaixo, de tudo que eu encontrar no site. Se eu não encontrar peça, quando eu encontrar uma similar, também vou deixar aqui. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.